Eu vou colocar aqui que eu tenho o produto A, produto B, produto C, produto D, produto E, produto F e produto G, tá? Tem aqui sete produtos, beleza? Vamos supor que o faturamento do produto A foi mil reais, o faturamento do produto B foi de dois mil reais, vocês vão completando comigo essa planilhazinha. O faturamento do produto C foi de mil e quinhentos reais, tá? O do produto D, quinhentos reais, o do produto E, dois mil reais, o do produto F, mil reais, e o do produto G, dois mil reais, beleza? Então eu tenho aqui, mil, com dois mil, três mil, com mil e quinhentos, quatro, quinhentos, com quinhentos, cinco mil, com dois, sete, com um, oito, com dois, dez. Então essa empresa faturou nesse período dez mil reais, ok? Muito bem. Aí eu vou calcular aqui agora, quantos por cento, que é o que o Rafael falou lá da curva BC, esses produtos correspondem do total meu de faturamento, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, que esse faturamento aqui foi de mil reais esse produto, mil reais, de dez mil reais, vai dar quantos por cento? Vai dar dez por cento, né? Pra fazer essa conta aqui fica fácil, mas pra fazer essa conta, só pra relembrar aqui, ó, eu pego o custo, que é mil reais, né, divido pelo faturamento, que é dez mil, ok? E multiplico por cem, se eu quiser saber quantos por cento ele representa. Então se você colocar em mil, dividido por dez mil vezes cem, vão dar dez por cento. Então você pega, ó, o custo, divide pelo faturamento vezes cem, beleza? Essa é a fórmula. Então vamos lá. Então vai dar aqui dez por cento. Dois mil de dez mil vão dar vinte por cento. Mil e quinhentos de dez mil vão dar quinze por cento. Quinhentos de dez mil vão dar cinco por cento, correto? Dois mil de dez mil vão dar vinte por cento. Mil de dez mil vão dar dez por cento. Tá? E dois mil de dez mil vão dar vinte por cento também. Beleza? Muito bem. Então vou pegar aqui agora, eu tenho os percentuais, tá? Que cada produto aqui, então, corresponde ao faturamento. Então como eu falei, se este produto aqui, de tudo que a empresa vende, ele corresponde a dez por cento do faturamento, então é ele que pague dez por cento do custo fixo. Se esse produto aqui corresponde a vinte por cento do faturamento, então que ele pague vinte por cento do custo fixo, tá? Então é que agora eu vou achar o custo fixo que cada produto aqui tem que pagar. Vamos considerar, vou pegar aqui um valor como exemplo, que o custo fixo dessa empresa seja de três mil reais. Ok? Fui lá na minha planinha de custos dessa empresa e achei que o custo fixo são de três mil reais. Muito bem. Então eu vou pegar aqui dez por cento de três mil reais, esse custo aqui, então, tem que pagar trezentos reais. Ele fatura mil, desses mil ele vai ter que pagar os trezentos reais aí do custo fixo, tá? Esse aqui corresponde a vinte por cento, então ele vai pagar seiscentos reais. Vinte por cento de três mil, seiscentos. Quinze por cento de três mil, quatrocentos e cinquenta. Cinco por cento de três mil, cento e cinquenta. Vinte por cento de três mil, seiscentos. Dez por cento de três mil, trezentos. E vinte por cento de três mil, seiscentos. Beleza? Se eu somar R$ 300 mais R$ 600 mais R$ 450 mais R$ 150 mais R$ 600 mais R$ 300 e mais R$ 600, eu tenho os R$ 3.000. Muito bem. Agora, eu achei o custo fixo do produto. Ah, pessoal, perdão. Se alguém não entendeu as nomenclaturas aqui, eu não falei antes. Vou falar aqui agora. Então, produto, faturamento, percentual, percentual do faturamento, custo fixo do produto, quantidade e custo fixo unitário. Só se alguém não entendeu as nomenclaturas aí, agora eu acabei de passar aí o que significa cada um. Beleza? Então, vamos lá. Este produto aqui, o produto A, ele tem que pagar R$ 300 no custo fixo. Só que eu não vendo só o produto A. Eu vendo nesse exemplo aqui, fui lá, peguei lá no meu relatório de vendas, né? E vi que no período que eu estou analisando, esse produto aqui vendeu 30 unidades. Tá? 30 unidades. O produto B vendeu 40 unidades. O produto C vendeu 15 unidades. De onde estão saindo esses valores? Do meu relatório de vendas. Eu fui lá no sistema, puxei o relatório de vendas e vi que esses produtos aqui venderam essas quantidades. Tá? Esse aqui vendeu 20 unidades. Esse aqui vendeu 40 unidades. O produto F vendeu 30 unidades. E o produto G vendeu 60 unidades. Beleza? Então, copiem aí, anotem aí, por favor, para que a gente possa continuar. Vou completando junto comigo aí. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, eu vou calcular o custo fixo de cada produto. Eu quero saber quanto que cada unidade do produto A tem que pagar do custo fixo, que é de 3 mil. Custo fixo unitário. Se o produto A tem que pagar 300 reais e nós vendemos 30 unidades desse produto, eu vou pegar 300 reais, vou dividir por 30 unidades até o custo fixo unitário, que vai dar 10 reais. 600 dividido, já o produto B, ele tem que pagar 600 reais, o custo fixo total dos 3 mil reais. E eu vendo 40 unidades. Se eu pegar 600, dividir por 40 unidades, eu vou ter que, então, 15 reais por unidade. Isso aqui é unitário, unitário. 450, que o produto C tem que pagar do custo fixo total. Ele vende 15 unidades, ele tem que pagar, então, 30 reais. Esse produto D vai ter que pagar 7,50 reais, que são 150 reais, que é o custo fixo do produto, do total do custo fixo, dividido por 20 unidades. Já o produto E tem que pagar 15 reais. O produto F tem que pagar 10 reais, o produto F tem que pagar 10 reais, e o produto G também tem que pagar 10 reais a unidade. Beleza? Então, está aí como que eu calculo o custo fixo unitário de cada produto que eu vendo.